Jumbobo A rosa do Prado parava o olhar Rosinha era moça bonita De seco ou de chita Chamava atenção A todos seu amor vendia Mas nada queria com o pobre do João Ai, João Malta é gozado Quer casar com a rosa do Prado Ai, João Malta é gozado Quer casar com a rosa do Prado Jumbobo dizia, Rosinha Tu tens que ser minha Ser meu o teu olhar Mas toda turma se rindo Jumbobo ferindo Se fui adontar Dejei tua rosa ontem à noite Dei nela de azoite Fiz ela chorar Me disse então que te odiava Que te desprezava E foi-se a cantar Ai, João Malta é gozado Quer casar com a rosa do Prado Ai, João Malta é gozado Quer casar com a rosa do Prado O tempo que sempre caminha A pobre Rosinha fez envelhecer Quer casar com a rosa do Prado E ela que foi tão amada Ficou desprezada E João quis querer Mas desde o dia marcado Da rosa do Prado Chegou e a levou E onde fria dormia Só uma rosa via Que João colocou Ai, João Malta é gozado Quer casar com a rosa do Prado Ai, João Malta é gozado Quer casar com a rosa do Prado Ai, João Ponto é gozado Quer casar tua rosa do caco